Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, sessão 10.4, exercício número 1. Vamos, enunciado! Encontre a área da região que é definida pelas curvas dadas e está no setor especificado. Então, R igual a θ², 0 menor ou igual a θ, θ menor ou igual a π sobre 4. Bom, queremos calcular a área de uma determinada região e ela está dada em coordenadas polares dessa região. Então, pela definição de área em cálculo de coordenadas polares, a gente tem que a área é igual à integral de 1a até b de 1,5 vezes uma função de θ elevado ao quadrado de θ. Onde a gente tem a seguinte condição, F de θ é um raio, R é igual à função de θ. I, A e B são os limites de θ, ou seja, θ é menor ou igual a θ e θ é menor ou igual a B. Então, sabendo da definição aí, com os termos que foram dados, a gente consegue calcular a área. Então, vamos ter área é igual à integral, o A vale 0, o B vale π sobre 4. Aí, vamos ter 1,5 que multiplica a função de θ, ou seja, o raio, que nesse caso vale θ², θ², tudo isso daí ao quadrado de θ. Ou seja, vamos ter aí, que área é igual, esse meio aqui é constante, posso escrever fora da integral, então é meio que multiplica a integral de 0 a π sobre 4. Aqui, utilizando aí a regra de expoentes, né, multiplica os expoentes, 2 vezes 2, fica θ elevado à quarta de θ. Fazendo a integral, a gente vai ter que área é igual a meio que multiplica a integral de θ elevado à quarta. regra aí, da potência, né, soma 1 no expoente, 5, né, 4 mais 1 e divide pelo resultado, 5. Variando aí esse resultado da integral de 0 até π sobre 4. Substituindo aí os limites de integração, a gente vai ter área é igual, aqui fica 10, então fica 1 décimo. Aí, a gente tem vezes aonde era θ, a gente substitui pelo limite superior primeiramente, que seria o π sobre 4 elevado à quinta potência. Aí, a gente tem menos o limite inferior, só que o limite inferior é 0, 0, a quinta dá 0, então, não preciso colocar menos o limite inferior. Então, a área vai ficar igual a 1 décimo vezes, aqui, distribui o expoente para os dois termos, fica π elevado à quinta, aqui embaixo fica 4 elevado à quinta. 4 elevado à quinta potência é 1024. Então, podemos dizer aí que a área é igual a π elevado à quinta, aí 10 vezes 1024, a gente tem aí 10.240. Esse é o valor da área da região fornecida. Bom, espero que tenham gostado da resolução, eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!